Essa formação do estilo, ele vai muito pautado também nos seus gostos e nas afinidades que você tem, que vão criar essa mistura única, né? Então, gente, de repente você é uma pessoa que gosta muito de ter cores no seu guarda-roupas. Eu não era uma pessoa muito de cores, não, viu? Até vir a loja, até vir essa questão de começar a estudar moda, estilo, enfim. Eu era uma pessoa muito básica nas cores, eu era muito de preto, de cinza, de bege, de branco, eu era assim. Com o passar do tempo e com a vinda da minha loja, eu comecei a usar muito cor, coisa que eu não usava antes. Então, tem gente quando eu faço, quando eu vou descobrir junto à minha aluna ou junto à minha cliente qual é o estilo dela, né? Tentar direcioná-la para o seu estilo. Tem muitas que falam assim, Marino, meu guarda-roupas basicamente é feito de estampas. Eu amo estampa, ou fala para mim, o meu guarda-roupas basicamente é feito de cores, eu amo cores. Então, tem disso, né? E aí a gente direciona, né? Esses pontos, né? Gosta muito de estampa, gosta muito de cores, isso é muito característico de alguns estilos. De outros, não. Então, por exemplo, assim, o clássico, o estilo clássico, só para ilustrar para vocês aqui. O estilo clássico não é muito de cores vibrantes, ele não é muito de estampas, né? De um guarda-roupas feito somente de estampas, não é assim. O estilo clássico, ele tem muito de cores mais neutras, de beige, de off-white, de preto. Ele tem pouca estampa, umas estampas, assim, muito pontuais. Uma listra aqui, um pozinho a colar. Pouca coisa, tá, gente? Estampas mais clássicas, mais atemporais. O que é isso? Vocês entendem o que é isso? A hora que você vê uma pessoa vestida dessa forma. O que que já passa na sua cabeça aí, com relação ao estilo, né? Essa pessoa, ela tem um estilo, pode ser um estilo contemporâneo, porque ela é toda moderna, né? Olha só. Ela tá fazendo um mix de estampas aí, que a gente chama. E muito ousado, por sinal. Misturou animal print, de cor diferente. E misturou listra, uma padronagem listrada azul e preta. Misturou um monte de acessórios. Tá maravilhosa, né, gente? Então, eu falo que isso aí é pra quem pode, não é pra quem quer, não. Fazer uma mistura de estampas tão assertiva, assim, no primeiro momento a gente pode olhar e falar, nossa, a mulher tá doida, né? Sai desse jeito. Vou falar pra vocês, que hoje em dia eu olho com outros olhos. Eu acho lindo. Eu vejo que é um mix de estampa muito bem elaborado, né? Tudo bem, depende muito da ocasião, depende muito da situação onde ela vai usar isso. Depende do gosto dela, depende do estilo das pessoas onde ela convive. De repente, o trabalho dela, né? Pede uma coisa assim, o estilo dela, ela gosta disso. Então, assim, eu vejo com olhos, eu falo, nossa, que coisa linda. Eu gosto mesmo, tá, gente? Vou mostrar uma outra que eu adoro aqui. Que a Isabela Fiorentino, ela tá com uma roupa aqui que eu selecionei pra mostrar pra vocês, que eu achei assim, olha isso. Vocês vão olhar, muita gente aqui primeiro pode olhar e falar, nossa, que estranho. Eu não acho nada de estranho, eu acho até lindo de se ver. Porque eu vejo que tem, quem conhece sobre moda, sobre estilo, as minhas alunas que estão aqui podem falar já disso. Por que a gente começa a estudar e a gente começa a ver tanto isso na teoria, que na hora que você bate o olho na Isabela Fiorentino desse jeito, você vai olhar e vai falar, nossa, como ela elaborou bem o look. Por quê? Vou falar uma coisinha aqui com vocês. Primeiro que ela fez um mix de estampas, ao meu ver, maravilhoso. Porque são estampas que têm o mesmo fundo que a gente fala. A blusa é azul, é verde e preta. A saia tem verde, tem preto, tem branco. Nos pés ela colocou um escarpão, que é uma combinação complementar ao verde. Então, tudo tem um porquê nessa roupa da Isabela, gente. Não poderia ser diferente, né? Porque ela é um ícone, ela é uma inspiração de moda, pelo menos pra mim. E eu fico admirada com as coisas que ela usa. Eu falo como é que pode uma mulher colocar tão bem duas peças tão diferentes que a gente nunca imaginaria uma combinação e que dá certo.